Estou é ele, o preso dos mais presos, a presidição dos presimentos! Minguinhos, vamos ver como é que estão os nossos tentos favoritos, os nossos criadores de conteúdo portugueses, os nossos youtubers, os nossos twitchers portugueses, vamos ver como é que eles estão, se estão a andar bem, se estão a andar mal, hein? Vamos aí, só. Bom, vá para a sala de busca, ricosão. Vá para a sala de busca. Tu queres ver? Tu queres ver? Vamos para a sala... Olá, estão, Friscovzi, Ernst? Como é que estás, grande? É isso que estás para me dizer, ou seja? Oh, come on. E tu não gostas de quem, diz lá? Do pi? Ah, não gostas de o pi? Não gostas de o pi, mete a pau, mete que o pi faixa folha. Mete a pau que o pi faixa folha. Bom, bora, vamos. Ok, estamos cá. E agora, é para fazer o quê? Vá para a mesa para começar a retina. Vamos começar aqui outra vez a retina na mesa. Chama-me no profissional no alto e falando, bora lá. Ah, é os gajos que vão de volta, Zé. Então, palhação, como é que estás? Tomar as gomas? Verifique os papéis, se estiverem corretos. Entretanto, vou falar contigo. Bem, o que é? Conta-se alguma coisa contigo? Então, falas, ok? Tu és tocado, seguimos em frente. E agora? Estás orgulhoso de ti? Estou, ou pacaraças, meu. És um jardineiro? Eu estou. Incrível. És um porco. E se eu te desse já a tua puta de um gestor? O que é que tu achas, velho? Se eu, entretanto, te desse já a uma casa sequetada? Ah, não gostas? Pois, temos pena, velho. Eu também não gosto de comer chamento porco, sabes? Também não gosto, meu. Percebes ou não? Sentes falta da tua família? Bom, então vamos lá ver o que é que as caras de otário querem. Como é que era aqui? Pau, pasta. O que é que temos aqui? Tomás Gomes, está. Prisioneiro 51, 21, 53. Prisioneiro 51, 21, 53. Prisioneiro 51, 21, 53. Impressões digitais. Correto, correto, correto. Correto, correto. Correto, correto. Correto e correto. Temos assinaturas? Temos alguma bocaria que ele tem que assinar? Não. 7 anos de participação de uma gangue que faz ritual de estupro. Zés, isto é verde. O que é que eu vou dar a este gajo? Será que falta aqui a assinatura? É isso? Será que eu vou negar que falta aqui a assinatura? Mas eu acho que não, que isto é. No cartão de identidade, normalmente, tens a tua assinatura. Será que é isso que falta aqui, não? Bom, não interessa. Bora, vamos lhe dar com o verde e siga. Bora. Bom. E agora tenho que verificar os pertences do gajo. E os pertences dele estão onde? Espera aí. Antes disso, tenho que dar aqui uma checadazinha. Está tudo bem contigo? Já quer até apalpar. O que é que se passa aqui? Parece que está tudo bem, não é? E aqui? Tem aqui um produto esquisito, abrilhado bem, uma forma esquisita, mas acho que está tudo bem. O que é que é isto? Óculos e temos permitidos. Ok. Então vamos ter que coisar este, não é? O gajo só pode levar o desodorizante. Os óculos não pode levar. E o que é que eu faço agora? Como é que a gente faz isto, guys? Dê ao prisioneiro os suprimentos da parteleira. E como é que eu sei qual é que é para dar, guys? É só dar? E o gajo não podia levar os óculos e vai levar os óculos na mesma. Não preciso de nada desta porra, mas pronto. Não tinha ali um botão para aprender a cena, vai. Como é que estás? Estás bem, carinha de otário? Quem é que tu és? Brian Larsans. Verifica os papéis do prisioneiro. Bora. Então o que é que ele tem aqui? Zé, se isto é para assinar, ninguém assina. Ou ninguém sabe assim. O que é que queres, velho? O que é que tu queres? Diz lá. O que é que tu queres? Não estás a falar com quem? Estás a falar com quem? Só estou eu aqui, velho. E não é possível não gostar dos Jamie Drakens. Vai tu, velho. Aí, Zé, vou-te a dar-te já um estouro. Vou-te a dar já um estouro, Zé. Vou-te a dar já um estouro. Fala lá agora, anda. É? Ó, não me falaste mal. Não me chamaste nome. Já foi muito bom. Os gajos têm que ter respeito. Brian Larson. Brian Larson. 51, 181. 51, 181. 51, 181. Uh, isto está tudo mal. Isto está tudo mal. Zé, nem vou perder o meu tempo contigo. Invasão na casa do primeiro-ministro. Curto. O gajo invadiu a casa do primeiro-ministro. Zé, é impossível eu aceitar um gajo assim, né? Olha aqui. Nada bate com nada, velho. Nada bate com nada, velho. Desculpa lá, mas... Vai-te, vá com o carinho vermelhinho. Vai. Vai-te, enche-a da moscas, pá. Vai-te para a merda, pá. Vai. Narra-te. Isto é a cena de permissão de saída, né? Bora. Vamos chamar outro. Oh, então, Zé. Como é que estás, Anderson? O que é que és, velho? Já faz tempo que você não leva... Ah, pois não. Já faz um tempito que eu não levo nos cordes, Zé. E queres apostar? Vou-te dar nos cordes e nem vou usar ferramenta nenhuma, meu. Vou só puxar das minhas mãos. Vamos lá que é para não teres a mania que é esparvo. Deixa lá ver até os teus papéis, para ver como é que estão. O Paul Anderson, Paul Anderson. 8039, 104. 8039, 104. Tá, 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 tá. Bom, este parece que está tudo bem. Escusava isto ter dado no vucinho ao homem, não é? Escusava isto ter dado no vucinho ao homem. É o quê? Que coina na pena no quê, meu? Mas que coina na pena no quê, velho? Ah, isto é a partida. A partida parece-me estar tudo operacional, não é? Agora tenho que revistar o gajo, acho eu. Ora, siga, siga. Que coina na tutuna o quê, pá? Que coina na tutuna da merda para ti, pá? Que coina na tutuna o quê, pá? Mas que a tutuna o quê, meu? Tupá para o menino o que tem também, pá? Bora. A demissão. Bora, o que é que vamos fazer agora, guys? Não precisa de porra nenhuma, não é? Não, primasco, como é que estás? Tens aí de trabalho para mim, não? Fazer uma corredinha? O que é que tu achas? Consegues me dar aí? Veio para melhorar a rapidez outra vez, sim. Bora. Claro, o meu nome é Sena. Pegue nisso, ok. Bora, temos que arrancar, não é? Aqui não temos nada. Bora, siga, 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 siga. Vamos entregar aqui, toma. Tenho uma sena para te dar. Tenho um pacote para ti, xalora. E agora vamos atrás do outro. Será para aqui não? Ui, não tenho energia. Quanto tempo é que falta? 36 segundos. Será por aqui não, na oficina? É aqui, é. Primaço, olha aí. Tenho um pacote para ti, tá? Ah, mais dois pontos de felicidade que é por causa das... 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 Bom, o que é que temos para fazer? Vá até o bloco de células. Vamos lá revistar as caras do Otário que eles podem ter qualquer coisinha. Não é nada. Os dois a trabalhar no ensino do outro. E... E... Olha lá, meu. Não enche o saco. Ai, Zé, hoje já vi que temos aqui malta para levar do focinho. Bom, vamos até o bloco de células ver o que é que se passa. Bora. Ok, estamos cá. Você tem várias células designadas para inspecionar. Vá para cada uma delas em qualquer ordem. Bora. Vá para o objeto para verificá-lo. Se nada existir oculto lá, você pode perseguir com a busca. Alguns ítems precisam ser verificados duas vezes, mas em legais diferentes. Ao encontrar mercadorias ilegais, você pode confiscá-los, o que encerrará a busca na cela. No entanto, se você pegar o item para si ou deixar-lo, continuará. Bom, ficou combinado que droga, aprendemos. Outras cenas ficam connosco. Lembre-se dos ícones dos olhos, especialmente se você planeja levar algo para si. Não necessariamente confiscar. Ok, tenho que me lembrar disso. Você pode tentar sair da linha de visão ou se agachar. Leve control. Você verá setas inclinando de qual lado está sendo vigiado. Os indicadores laranjas. Ai, é com caralças. Bom, vamos ver. Control, não é? Vamos começar aqui. Então... Ah, showdeiser. Amejala, hein? Showdeiser, amejala. Showdeiser. Eu aqui não estou a ser visto, certo? Estou a ser visto aqui para este cara adaptar. Showdeiser. Ok, chatice, chatice. Que chatice. Talvez queres ler alguma coisa, não? Eu dou os meus livros cinco vezes. Eu sei tudo cor. És o maior, Amejala. Então empreste-te os novos. Está aí. Eles vão inventar a mínima dúvida. Por favor, um pedaço de jordalo. Obrigado, mas não. Obrigado. Talvez eu leia a senhora dos brincos, novamente. Deixa lá apanhar isto. Deixa lá ver o que é que se passa aqui com o maluco do leio. Será que estou a ser visto? Então, você consegue, não? Ok. O que é que eu vou sair? Não estou a ser visto por ninguém. Ah, drogas não. Drogas é... Drogas é assegurar, guys. Drogas é assegurar. F. Agulha. Agulha pode ficar comigo. Aqui está a coisa e aqui. Como é que é aqui? Anhas é... Nada? Bem, nada. A cama. F, procurar. Seringa. Seringa é assegurar. Deis razão. Tu devias era ser punido, velho. Mas eu não tenho que dar no focinho a eles. Porque eles têm aqui um material que não deviam ter dentro de dez celas, não. Hã? Não se passas a vida a mejar também, oh, Deiser. Nada? Hã? Nada. Por baixo. Aqui dentro. Hum. Ok. Um baseadozinho. Um baseadozinho, se calhar, podemos ficar com o baseado, não é? Podemos ficar com o baseadozinho para... Oh, shit. Oh, shit. Não baixares a tua bolinha. Não vi nem ouvi nada. Ainda bem. Sim, está bem. Sim, gosto. Usa a alavanca para abrir o quê? Usa a alavanca para abrir os selos. As selos... Ah, a alavanca para eles serem todos, ok. Bom, confiscámos uma carrada de cenas. Não sei se vocês repararam. Então, o que é que nós temos? Ai, usei. Estamos cheio do material. Estamos cheio do material. Será que nós somos revistados, não? E a gente pode expor isto nos bolsos, é? Ah, não podes. Pois. Ah, não podes. Deves poder a armas e outras coisas, não é? Ok. Tá. Bora. Vamos abrir as selas todas. Tá. Oberto. Tudo cá para fora. Faça uma busca nas selas e proteja os ítems ilegais. O Deiser já está. Move dos Minds. Deve estar carregadinho de material também. Bora. Oh, come on. Come on. O Tchiii. O Nuno dos Agonias. O Pi dos Pis. O Gêmeo dos Drake. Que merda é esta aqui, Gêmeo? O que é que se passa com o Rado dos Visos? O que é que se passa, Rado? Explica-me lá. Quer ganhar algum dinheiro? Ah, depende. De que forma? Do que é que estás a falar? Podes levar uma encomenda para ouvindo-lhes as janelas. Ele vai-te pagar pelo teu trabalho. E me pagar o produto, é claro. Certo, eu preciso de dinheiro. Leve para ele você mesmo. Eu preciso de dinheiro. Mas se eu fizer agora isto neste momento, É capaz de dar barraca. Tem que o mandar regressar à cela Que é para ver se ninguém está a ver, né? Bernardo dos Almeidas. O Impact. Move dos Minds. Deixa lá ver. Se eu move dos Minds, revista-lhe o que eu move dos Minds. Não tem nada consigo. Está a ver porrada de meia-noite? Pois está. Aí a Zé. Leva toda a gente, mano. Estou uma cagada. Leva toda a gente. Vai. Toda a gente. Vai, Celas. Vai. Não estejas a olhar de lado Que eu estou pedindo um sorvete ao contrário. Vai. Toda a gente para as Celas. Esquece da merda, meu. Ai, o caralho. A Spah. Bom, deixa eu lá ir revistar. Isto é o move dos Minds. Este deve estar carregadinho aqui de material. O move, de certeza. Ora, deixa eu lá ver. Nada. Ok. A segurar. Bom, mas já está a ver porrada outra vez. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ai, a Zé. Olha aqui. Ai, a Zé. Que cagotaque engarmada, velho. Comida. Comida. Foda-se. Mas o que é que se passa hoje? É tudo maluco ou o que? Porra. Então. Ok. Não tem nada. Vamos lá, se calhar, abaixar aqui. Acho que está-me a ver a porra toda essa. É que ele está-me a ver, não é? O que é que está a arder agora, velho? Foda-se. Está a arder. Oh, que caralho. O que é que foi agora, velho? Estamos a jogar um fogo aqui, oh. À cena. Só para isto não acontecer, não é? Porra. Só para eu não fazer a revista às células. Está esta porra a arder, velho. Uh, o move deve estar cheio a contrabando. Para eles estarem a planear esta porra. Deve estar cheio a contrabando, de certeza. Então, Zé. Estás maluco ou aqui? O que é que é esquerda aqui? Bora. Bora. Deixa eu lá revistar isto. Aqui. Bora. Dá-lhe aí. Não. Levar para mim. Então. É depois de necessidades médicas. Bom, vou fingir que não vi nada, então. Pronto. Só porque é deste material. Se fosse outro material diferente, dava de já no vcinto. Estou-te a avisar. Vai lá vir aqui. Fora-se, não se cala, meu. Está aí um gajo que não se cala, velho. Caraças, meu. Está aí um gajo que não se cala, meu. Então, já revistamos o Deiser. Agora vamos revistar o Deiser outra vez. Está o quê? Uma lima. Uma lima. Vamos assegurar. Bora. Pô, se estava a ir cheia da material, este move. Estava a ir cheia da material, meu. Vou dizer. Se eu guardo, tenho a Merziricórdia. Não é nada especial. Eu não consigo sem isso. Pô, só move. Estás a dar vale. Ok. Vai-te lixar, velho. Então, queres ficar com tudo? Estou a encontrar as cenas, queres ficar com tudo. Ficarei de droga, queres ficar com a droga. Encontrei a lima, queres ficar com a lima. Também queres ficar com tudo, não? Intera-te lá, meu. Está tudo feito. Está chua. Mas ainda falta aqui revistar esta merda. Como é que é isso? Ah, é onde apanhámos a cena, não? Não, não. Está, agora está tudo, não é? Pronto. Move dos Minds está... Caiu fora, Zé. Não te estiques, está bem? Não te estiques. Bora lá outra vez à cela do Deiser. Mas o que já tinha feito? O que eu daria para ter um gol de bom café? Eu sei, Zé. Estou adoras café, não é? Aqui está tudo já, meu. Bora, vamos lá revistar esta porra toda outra vez. Bora. Já tínhamos feito. Eu sei. Devia ter tirado todos da cela para fazer a revista. Que é assim que se faz. E eu fui fazer a revista com eles lá adentro. Eu já percebi. Onde é que está o erro, guys? Eu já percebi onde é que está o erro. Pronto. O Deiser já está. Agora temos que ir ver o Windows. Então, chaval. Então, rato. Estás-te a passar, ok? Estás-te a passar, ok? Muda-se, meu. Mas isto está tudo maluco hoje, meu. Bom, Move dos Minds. Temos o Windows e temos o Yuri. Aqui é o Dart dos Frames. Aqui está o Windows. Está o Windows. O que é que queres? Tenho cigarros? Eu acho que tenho, meu. Você esqueceu. Com quem está falando, vou fingir que não ouvi isso. Não, por acaso não tenho cigarros. Bora. Vamos revistar aqui. Dá-lhe. Não tem nada. O que é que me está a ver? É só um, não é? É ele. Aqui. Ok, nada. E o Windows não tem problema nenhum dentro da cela dele? Nada. E aqui? Deixa-me ver. Será que tem material aqui? Ai, coitado. Biscoitos. Vou levar para mim. Ai, está. Quem é que guarda biscoitos na sanita, velho? Oh, Windows. Estás mesmo esperado, meu. Estás mesmo esperado, meu. Quem é que guarda? É engraçado porque eles meteram o Windows na cela certa, Zé. Ah, que carazes, Zé. Está giro o jogo, meu. Vai, vai-te cagar. E agora temos quem? O Rui ou o Yuri? É o Yuri. Então, Yurizão. Como é que estás? Estás bem ou não? Se tiver algo de errado, não é culpa, não é a tua. Bem me parecia que não era, meu. Bora. Ok. Está? Uma batatas fritas levar. Aqui, deixa eu ver. Pau. Nada. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Nada. A tarefa ficou calma, mas deixa lá revistar o resto, Zé. Tem calma contigo, meu. Pode haver mais material, olha aqui. Levar. Vem. Está o gajo a mejar. Deixa eu adivinhar. Eu a revistar e o gajo a mejar. Estava a ver mais de paredes da merda. Oh, que carazes, Zé. Cigarros. Levar. Aia, Zé. Estás a confiscar o bairro da material para ti, oh rico. Estás a meter o bairro da material ao bolso, Zé. Não. Aia, Zé. Olha aqui. Olha aqui, Zé. A segurar. Bora. Tá? Tempo livre. O que é que vais fazer no tempo livre? Vamos. Vais fazer um bocadinho de exercício físico. Não, vamos até à cena tentar aumentar o nosso, a nossa, a nossa personagem, não é, guys? Tentar aumentar as estatísticas da nossa personagem. Bora. Vamos até lá abaixo. Aproveitamos. Fazemos mais um, mais um, atira-o-pá-o-gato ou à cena. Bora. Ah, Ricardo, é para aqui, não é? Bora. E é para descansar, nunca fiz. Vamos para aqui, aqui. Ah. Ah, feito. Já vou aumentar os pontos ali. Ah, mas para aumentar os pontos precisa de dinheiro. Será que tem dinheiro suficiente? Não sei. Bora. Vamos apostar com este cara da otário. Bora. Jogar uns jardins. Bora. Vamos. Ah, pô, eu sou o máximo. Let's go. Boa escolha. Vais contar a história. Mas se você gostaria de sentir o espírito competitivo, tal uma aposta. Vamos a isso. Vou apostar a 50. Bora. Tal, nível de dificuldade será difícil. Concordo. Concordo. Bora. Sim. Vamos a isso. Tal. Ok. Pô, depois eu sou o máximo. Bora. Uh, já vi que é difícil, é, meu. Já vi que é bem difícil, guys. Uh, merda. Shit, não vai ser fácil isto. Ok. Muito-me contas. Vem. Vai ser difícil isto, guys. Vem. 180. Eita. 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 Uh, se o gajo é mesmo BDS, meu. O gajo é BDS para caralho, vocês, velho. Vem. Aí ia falhar, meus colegas. Vem. Ah. Estou bem talado, tu. Estou bem talado. Vais vá a trepa. Vais vá a trepa. Quiseres chegar no difícil, vais vá a trepa, Ricardo. Vem. Precisava de fazer 150, era lindo. Mas aqui dá mais. Dá logo 60, né? Vem. Ah, dá 40 só. E aqui? Ah. Falhou. Perfeito. O gajo estava a dar uma trepa do caraças, né? Vem. 60. 60. Ah, merda. O problema é que ele não falha um. Olha aí. Aí é 639, velho. Vem. Vem. Falha, falha, falha. Falha qualquer coisa, velho. O outro lugar não falha nada, velho. Ah, já passaste. Passaste again. É, já, acho que já perdeste isto. Já perdeste isto. Infelizmente, já perdeste isto. Vá esta trepa, só para não teres a mania. Vamos embora lá outra vez, que eu vou-te apanhar. Bora. Vai, vai. Quer jogar? Ponto, eu sou o máximo. Bora. Vamos à ponto, eu sou o máximo. É. Bora. Vou só que agora vou a nível médio. Difficuldade normal. Bora. Não vou falhar um, que é para não teres a mania. Ai, vai buscar. Faz lá melhor que eu. Anda. 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 Isso. Mas vai uma trepa. Até eu ficar bom nisto. Bem. 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 Ah. Bem. Mesmo assim, estamos à frente, não é, guys? Mesmo assim, estamos à frente. Bem. Isso. Bem. Está feito. Agora eu tenho hipóteses. Por que é que aparece falha? Ele está a acertar a onda ali para dizer que falhou, guys. Tens hipóteses. Tens hipóteses, velho. Tens hipóteses. Tens hipóteses. Tens hipóteses. Tens hipóteses. Não dá para nada, velho. Precisava de fazer mais uma aposta com ele, não era? Olha lá. Como é que é a cena dos pontos aqui, velho? Podias-me lembrar uma coisa para aprender alguma coisa. Eu estava olhando. Ah, eu quero aprender alguma coisa. Olha, virá, ok. Ok. E já temos passiva. Dinheiro e 50. Cassetet nível 1. Aumenta o dano do Cassetet. Aumenta a defesa do jogador. Reduz as chances de ser detectado. Isto parece-me bem aqui. Vamos comprar este. E ativo. Temos quantos dinheiros? Quantos de habilidade precisamos de dois. Acho que já não dá para comprar mais nada, não é? Ok. Chance de aceitar um subordo maior. Temos um ponto ainda de sobra, mas não temos dinheiro, não é? Precisávamos de mais. Bom, bora. É o que é. Está feito. Bom, Zezakis, bora. Vamos terminar aqui a nossa situação. O que é isto? Ah, para limpar. Olha. Nem sabia que a gente tinha que fazer limpezas. De que é que andou aqui a arriscar isto? E ninguém se apercebeu. Vamos, guys. Limpo o local. Temos mais aqui nas salas de busca? Mas eu também sou pau para toda a obra no jogo. Eu sou pau para toda a obra. Pelo visto és. Olha aí. Pelo visto és pau para toda a obra. Primeira vez que eu apanho aqui a malta a comer. Ai, Zez. Estava de atralha para limpar aqui, velho. Até aí olharem para as câmeras ver quem é que fez esta merda toda. Não é mais fácil, não. Ai, Zez. Lixo para caraças, velho. Sou pau para toda a obra e não sabia. Sim, senhora. Sou pau para toda a obra. Bom, vais ter que baixar. Já vi. Ah, é limpar a mesa. Já percebi. Já percebi. É limpar a mesa. Ok, tarefa concluída. Bora. Vamos revistar aqui malta, não? Nada. 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 É, esta malta nunca tem nada, não é? Ah, esta malta nunca tem nada. Bom, vamos terminar o nosso episodiozinho. Vamos lhe dar aqui coisa que nunca fizemos. Aqui, olha aqui. Pau. Tem certeza que deseja pular no seu tempo? Sim. É, basicamente acaba-se o tempo livre e aparece já uma missãozinha para fazer. Amiguinhos, obrigado pela vossa companhia. Arrebenta com esse sonzinho do like. Daquela forma é uma vantagem absoluta. Estão a curtir esta série. E a gente vê-se no próximo episódio. Já temos uma missão que é ir até o bloco de celos. O que é que vai acontecer? Não faço ideia. Fiquem bem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho